Uma das grandes revelações de 2018, com vocês, Nero Cooper Uma das grandes revelações de 2018, com vocês, Nero Cooper Uma das grandes revelações de 2018, com vocês, Nero Cooper Uma das grandes revelações de 2018, com vocês, Nero Cooper Uma das grandes revelações de 2018, com vocês, Nero Cooper Oh, 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 oh Oh, 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 oh All we need, all we need is hope And for that, we have each other And for that, we have each other E a lua vai crescer, vai crescer, vai crescer Vai crescer Mas eu não tive Eu não estava tempo para nada Mas eu lutei até o último momento Não queria mais eu insistir E sem nem entender de nada Mas em tudo eu poderia dizer Eu não tentei Somente a tentativa Então se você me entra Eu não estou Satisfação Mas eu não estou Mas eu não estou A thousand times E vou me arrasar Eu gosto de ser Eu gosto de ser Eu não estou Eu vou me arrasar E eu não estou E eu vou me arrasar E eu vou me arrasar Também E eu Parabéns, Parabéns, Parabéns Parabéns, Parabéns